Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoblulululula Bom dia João! Bom dia João! Bom dia João! Bom dia, bendeiro! Que suada, cara! Ganho que suada! Ele acabou! Vai piorou! Tem medo de água, você toma banha! Talkuma, pegueinte RY O big casca É o Twitter Blue O que é isso? É o Twitter? É o Twitter ... Você vê o meu novo banner? Fin! Vim, é minha primeira experiência no Twitter e graças a você meu feed tá cheio de pornô bizarro. Muito obrigado. Caralho, velho, Cássio tá falando isso. Cássio? Olha, Henrique, você viu que tava criticando o Mr. Beast porque ele curou cego? Não tava criticando o Mr. Beast, tava falando que não é normal um bilionário ter que pagar consulta pra alguém. Não, não, tava criticando o Mr. Beast porque ele gravou gente curando cego. E daí, caralho? Ele falou, você tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. Sim, é óbvio, se eu não entendo que... Tudo que rico faz é pra ganhar dinheiro. Só que a gente, às vezes, tem que ficar um pouquinho feliz porque, às vezes, eles fazem coisa boa pra ganhar dinheiro. Eles não só, tipo, olha a minha banheira de Nutella. Mas você tá dando dinheiro pro bilionário que fez coisa boa. Pô, imagina a primeira coisa que a pessoa cega, velho, isso aqui. Ficou errado também, o bilionário tem que pagar a saúde pública nos Estados Unidos. É, também. Pô, Estados Unidos, vamos pagar a consultinha aí de vez em quando? Twitter, prêmios, esqueci, isso estaria lá. Eu fui verificado. Gente, estou perplexo. Você faz previsões e não previu isso? Páginas refutadas, hein? É muito engraçado que a página de previsões, não sei se você já viu, é. Você deveria ter discutido menos. Você deveria ter pedido desculpas quando não teve oportunidade. É uns bagulhos mais ou menos assim. Pra adolescente que tá com crise no namoro, ficar curtindo essa porra. Não é uma forma pra alguém que eu sigo, hein? Achei que tava chovendo, mas é uma mangueira. É uma mangueira. O Pokémon morre no rio após troca de tiros. Fiqueza que era um Pokémon de gelo, já que o metal foi super efetivo. Ah, é merda e fogo há vezes, né? Eu acho que era um Pokémon de gelo. Qual Pokémon de gelo se envolveria num assalto? Acho que o Glade. Tenho dó desse Pokémon, ele vive com frio. Ih, a vida dele é uma merda. De Steerfighter. Tomado coronhado, ó. O lutador. Porque tava vendendo pedra. Deixa eu ver, cara. Que p*** de bosta, nosso canal. Acho que era melhor, né? Acho que já foi melhor. Cesar Menotti adora o Cesar Menotti. 30% dos brasileiros estão obesos. Segundo os números de Marina Silva, tem obeso passando fome. Olha, técnicamente o obeso tá sempre passando fome. Faz sentido. Também concordo que 30% dos brasileiros estão obesos. Cesar Menotti, por exemplo, é 22% dessa conta. Sal é flagrado fazendo sexo no meio da rua, no Rio de Janeiro. Twitter Jordan. Tem que ter o Twitter Jordan. Eu e o Andy Cifra já fizemos várias vezes. Normal, né, minha veia? Minha veia. É a mulher dele. Minha veia. Minha veia. Não consenta, ô vagabundo. Nem em casa você faz. Imagina na rua. Beleza. Pô, apaga isso aí. Apaga isso aí. Twitter Jordan é prós. Teoria. Falei, 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 falei. Previsões. O ex tentou arrumar alguém pra te esquecer, porém o coração dele ainda bate por você. Ele vai te mandar uma mensagem que pode mudar. Você vê o futuro. Joga a plaga. Pede, cara. É tipo, ele só posta essas coisas. Isso daqui é pra atingir quem ainda sente saudade da ex. Vou lá curtir. Aproveitando que minha ex vê esses vídeos que eu gravo, então... Volte comigo. Como pode o macho e a fêmea serem tão diferentes? O cigarro. Já cigarro. O cigarro é um bicho bizarrão, né? Tipo, literalmente é venenoso. Cigarra morbe, sabia? Cigarra morbe? Aham. Não sabia. Elas morrem. Faz barulho também. Zaza vai tomar um cumprinho. Jogo do Pão é esporte. Atividade competitiva, tem regras fixas. Quem participa está atrás de uma recompensa. Por favor, me vê 9 mil reais de pão. O que você acha das Olimpíadas do Jogo do Pão? Eu acho que devia ter, hein? Eu também acho. Por isso que eu ia jogar o Jogo do Pão, eu perdia, cara. Era... Nossa, que infortúnia. Nossa, que pena. Perdi o Jogo do Pão. É uma competição que pode ser unisex, João. Mas daí tem a modalidade feminina e a modalidade masculina ou os dois é junto? Eu acho que os dois deviam ser juntos. Eu acho que homem teria uma certa vantagem. Ah, porque eles são... Eu sei, ejaculação precoce? Aham. Ah, ah, ah. Mano, imagina se pedir uma disso, velho. Pior que acabei de perceber que minha namorada é igual a Bruna Marquezine. Nunca compare sua mulher com outra, Arnold. Um dia desses, eu fui abraçar a minha mina e falei que o abraço dela apareceu da minha ex. E ela ficou um mês sem tocar em mim. Não sei o porquê. É o Augusto D. Ludens. Entendi no nome. Eu percebi no nome que não transa. Sabemos que essa história é mentira. Comemoral de a visibilidade trans. Uma foto de Harry Potter, né? É... Meu marido, Vitor Fadu, em Sirmione, Lago de Garda. Final alternativo de Harry Potter, onde ele e Valdermaldi decidem usar suas varinhas de outra forma. Será que é uma das magias proibidas de mudança de sexo? Pode ser. Olha, isso tem um ponto. Cara, tem piso. Gente, homem vira jacaré e intriga ciência. Tomou vacina? Sim, olha lá a picadura. Homem virou um jacaré? Ele virou um jacaré. Acho que ele virou um jacaré. Gostaria de parabenizar o pai dessa criança por permitir tal atitude? Não, culpe a raça. Culpe a criança. Pitbull é pra comer criança. Eu lembro que esse meme saiu na época que o molequinho lá... ...na casa do cara pra pegar uma pipa e o cachorro fez... Eu odeio Pitbull porque um Pitbull matou meu coelho, viu? Pitbull é verdade. Pitbull foi meu louco. Com três, Orphan 4 vai ser você que vai protagonizar. O Willy 2 vai ser sua mãe. Caralho, vida! No TikTok, ele faz coisas. Deram banho no cachorro e por algum motivo, prosk-pop não gostou que deram banho no cachorro. Ele já tá há 10 anos sem lavar essa pica dele. Juntando um... Crosta de gozo. Um cross de gozo, assim, que... Porque não chega perto de mulher, não tem por que lavar a pica. Não lava a tua pica. Entra na fila do SUS, porque... Pra consultar. É uma cirurgia. Eles vão lá, cortam teu pinto. A J.K. Rowland faz um post no Twitter falando que você não deveria existir, né? Não era pra ser engraçado, era só uma crítica mesmo. E se ele virar um humano? Não me olhe assim, não. Beatriz é um cachorro. Não pode. Ah, pera aí. Eles tão querendo sentar no cachorro. Não faz isso. O Crepúsculo... O Crepúsculo está fazendo com os adolescentes. Viu o desenho que ele fez? Não, não quero ver, mano. Ele fez um burro do PT, velho. Musculoso. O Zeno de baixo. Bruninha. Bruninha torce pro Mordecai, olha. Cassiano. Boa tarde. Com a foto do Cazé abriu na boca. Foram as melhores 3 horas, 27 minutos e 3 segundos da minha vida. Oi. A Amazônia. A Amazônia está com a foto do Coríntios. Por que a Amazônia está com a foto do Coríntios? Claro, presidente da Alemanha irá doar 35 milhões de euros para o Fundo de Proteção da Amazônia. Agora o nome do bagulho do Amazonas para receber a doação de 35 milhões de euros. Só assim pro Coríntios ficar bom, né? Isso. Não, tem que ler com a voz do Lula. Companheiro e companheira. Tá bom, agora acertei. Agora acertei da voz. Agora acertei da voz. Vai. Olha que filhappa abusada. Cara, o plano é todo dele. Feliz ano novo. Coloca Jojo pra passar nas escolas. Ver no mal começou e o cara já quer o kit gay doido. Entendeu? Aqui Jojo é... Vai ser cancelado um dia? Torcedor do São Paulo não tá reclamando. Bambi. Que piada merda. Uma merda o Twitter, você não poder escrever tudo que você quer, velho. É, vai tomar f***, cara. Vocês não fazem o cancelamento no Facebook. Vou estagiar no hospital que meu grande pá construiu. Tô boiolinha demais. Aí ó, fica usando o termo pejorativo. Aí o Paquinha fala. Vou ela pedreira. Vice-prefeitão não construiu. Mano, adulto júnior é a pessoa mais comunista que existe, cara. Ele nasceu já com o símbolo de Marx tatuado no peito. Abriu as pernas, tinha uma foice, tinha um martelo nele. Ele não é homem nem mulher, é comunista. O gênero nasceu. Agora é Jake Rowland. Tem mais uma pessoa pro diálogo. Todos não foram feitos pra se dedicar. Foram feitos pra fazer macaco coçar podre. Avô, vô. Quem coçou, vô? Meu Deus, eu gosto desse tipo de piada. Acho um pouco insensível, porque é um ponto delicado. Até hoje, pra minha família, eu tenho um tio-avô que realmente morreu num desses campos. Algum idiota caiu da torre de metralheta por cima. Lembrou um parente nosso também. Não sei se você sabia que na nossa árvore genealógica, a nossa biscavó era do campo de concentração. Sim, eu lembro, cara. Ela morreu na câmera de gás. Você esperava alguma piada, pessoal? Não, não teve piada. Quem é descendente de judeu? É isso mesmo? É o cara que me guia também. Sobre o meu vídeo a respeito do surto do Paulo Muzi. Quando você tá doente, você vai no médico ou no açougueiro. E se falando de cornice dos outros é meio irônico. Fico nada, eu sou especialista, ué. É justa a minha opinião que você quer. Guardi fala que chama. É exatamente, cara. Quando você tem que perguntar alguma coisa sobre ser corno, você vai perguntar pra alguém que já foi corno. Ou pra alguém que é corneio. Mas geralmente ninguém gosta dessa pessoa, então... Mulher é igual moto, só cabe duas pessoas e tem gente que quer inventar. Não é igual Bolsonaro, tá ligado? Não é igual moto mesmo. Eu adoraria estar em cima. Não tem graça. Você entendeu? Que era o pinto do Bolsonaro. Fala um rugado, querido, que nojo. Opa, galera. Só queria dizer que nada desse vídeo foi com intuito de ofender ninguém. São apenas piadas. E não devem ser levadas a sério. E que devemos respeitar as pessoas independente do seu modo de vida. Para que assim a gente tenha um mundo melhor. E possamos viver em harmonia e paz. Esperava alguma piada. Mas não teve não. K-K-K-K-K. Deixe seu like, se inscreve, vire e membro. Segue a gente no Twitter, no Instagram, no site roxo. E não devem ser mais alguém não. �